Gravando ao vivo, gravando aqui do BAMIX Avenida Eucalipto BAMIX, Recanto das Zemas Pra todo Brasil, curta e compartilha nosso canal É o... Gilson e... Serginho, o Buchecha, nosso conhecido Buchecha Eles caindo pra casa dessa mesa Eles caindo muito, a gente bateu forte Batida continua Como é que tá aí? 0 a 0, perdi aí, papai, ninguém quer o dinheiro, viu? Caiu a govada? Caiu? Hein, Serginho? Não, Serginho, não, Gilson Gilson, caiu a govada? Caiu a govada? Eu posso contar aqui a 3, 6, 7 A dele é pá, rapaz A dele é pá, ele matou uma A dele é pá, Serginho Mata pá Ele matou uma Pô, ele matou uma, Serginho Pô, assim É o canal Siluquino Recanto, direto do BAMIX 206 Recanto das Zemas pra todo Brasil Curta e compartilha nosso canal Se inscreva nosso canal Tá uma série pra mim, né? É É uma série, não É uma série, foi, não? É uma série É uma série Não, eu quero... Não, só põe numa ficha, eu só tinha falado Então, porque ele tá uma série pra você? Porque eu ganhei a primeira Não, se tá uma série, então acabou Agora você vai ficar com outra Mas não é de 5 reais cada vez Ei, tá devendo 5 reais, mochicha Acabar e paga logo, pronto É o canal Siluquino Recanto Direto do BAMIX Como é que é Serginho isso? Serginho e o Gilson É Gilson e Serginho Direto do BAMIX Vamos gente, capricha, vamos rápido Que o jogo aqui Pra não editar cana Pra não ficar muito longo Dois minutos e vinte e quatro Esse é o Gilson Matou a Gilson Bonita a Gilson O Gilson matou a bola bonita, hein? Você tá com o jogo? Perdeu 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 Não tem medo Canal Siluquino Recanto Direto do BAMIX Esse é o Gilson Masu Serginho Diretamente do BAMIX Serginho Masu Bocheça Diretamente do BAMIX Da 206 A rocha Serginho Segura o jogo Serginho Mas o Gilson Gilson Boquinho de forró Gilson Boca de forró Ao vivo Esse é o Serginho Que vai começando agora O Serginho agora Do BAMIX Bonita Serginho Ô Serginho Parabéns Serginho Esse é o Serginho Tá bonita Serginho Aê Serginho Aê Serginho Esse é o Gilson Se viraram os 30 Esse agora é o Gilson Diretamente do BAMIX Gilson Da 206 Morador da 206 Ele tá pensando Ele tá pensando Aonde que vai colocar Essa bola agora Esse é o Gilson Agora Diretamente do BAMIX Ô Gilson Que pena que não matou Esse agora é o Serginho Agora é o Serginho Agora é o Serginho Vai para arriba agora O Serginho vai para cima Ô Serginho Parece que morria Serginho Esse é o Gilson Diretamente do BAMIX Agora Ô Gilson Parece que você não comeu hoje não Esse é o Serginho agora Capricha Serginho Capricha Deixa o Gilson louco agora Agora Eu continuo hein É Tá bonita Serginho Agora tá bonita Agora Diretamente do BAMIX Da avenida Eucalipso Eucalipso Recanto da Zema 206 Agora é o Gilson Que vai começar agora Direto do BAMIX Pra todo Brasil Ô Gilson Essa foi bonita Gilson Agora Vai continuar matando a outra O Gilson Aê Gilson Aê Gilson Agora é o Serginho O Serginho agora Diretamente do BAMIX Isso bonito Serginho Matou agora Agora ele vai para arriba agora Do Gilson Matou bonito Matou bonito Serginho Vamos agora Vamos agora Agora ele vai conversando Bonita Encostou ali Agora vai a vez do Gilson Vamos lá Gilson Vamos lá Boquinha de forró Esse é o Gilson Vai 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 cair não Matou não Gilson Mas botou Boa na boca Essa é a vez agora do Serginho Diretamente do BAMIX É o BAMIX BAMIX Dos 166 É o BAMIX BAMIX Essa é a vez do Gilson Agora Essa é a vez do Gilson Agora Bonita Gilson Mas que pena que não matou Gilson Bonita Agora é a vez do Serginho O Serginho agora vai caprichar ela agora Ah Não foi não Serginho Mas bonita Essa vez agora do Gilson Boca de forró Dá 206 Diretamente do BAMIX Bonita Gilson Matou Matou Agora ele vai pensar Onde que vai colocar Agora o Gilson Vai para cima agora Vai matar Gilson Oh Gilson Matou Gilson Matou Gilson Mas que pena que suscitou Ele é a luna 1 a sua agora Agora a vez do Serginho BAMIX Diretamente do BAMIX Bonita Serginho Matou Bem matada Serginho Ele vai para cima de novo Alê Gilson Tá bom Tá bom Agora a vez do Gilson Vai buscar o AIS Opa Gilson Bonita Gilson Bonita Gilson Bonita Gilson Bonita Gilson Bonita Gilson São boca de forró Diretamente do Bar Mix Tá 206 Capricha gente Agora bonita Agora é o Serginho que vai jogar agora Bonita Serginho Vai caprichar agora Esse é o Serginho agora Eita Serginho Não foi dessa vez Serginho Agora é a vez do Gilson Agora ele vai botar pra dentro Agora ele vai botar pra dentro Tá caprichando, vai caprichar agora Agora ele vai botar pra dentro Essa bola Gilson, diretamente do Bar Mix Da 206 Recanto da Zema Gilson, agora vai botar pra dentro Perguntei pra patrão Cadê o patrão? Olha aqui, olha aqui Gilson Eita Gilson Essa só na ficha Bonita Gilson Esse só agora É a vez do Serginho Mas tá praticamente Perdido o Serginho Só Deus agora pra você Que agora o Gilson Vai pra cima mesmo Tem jeito não Só se tiver sorte Eita Serginho Quase que tava sorte Agora é a vez do Gilson Boca de Forró Da 206 Diretamente do Bar Mix Ele vai ganhar agora Bonita Gilson Esse ganhou Foi o Gilson Que ganhou Morador do Recanto da Zema Ganhou Diretamente do Bar Mix É uma partida Nove minutos Nove e dez Vou gravar mais essa aqui Eu vou gravar mais essa aqui Eu vou gravar mais essa aqui